O segredo da felicidade é tu estares mais vezes chateado com ela do que ela contigo. Há muitos homens com mania que são espertos. O Abroias de vez em quando não lhes faz mal nenhum. Eu sinto-me muito lisonjeado, mas vou ter que recusar essa proposta. Carlos, eu já decidi, eu vou persuí-lo hoje. Deviam saber que eu estou sempre pronto para estas calboiadas. Do que é que tu estás a falar? Sida. Não, do que eu numa conduta de ar. Mas o papai não vai a casa bem de sozinho. Para mejar aquilo tudo. Esses dois não são uma boa influência para si. Porquê? Não acha mesmo que falar sobre os pormenores insignificantes do dia-a-dia vos vão fazer chegar a algum lado? Mas é, por acaso, agora até vai fazer outro. Vaz é comer? Pá, sabes que isto não é uma coisa 100% fiável. Eu não gosto de correr riscos. Isto não é o que parece, ah? O que é isto? É um contrato em que tu assumes que me plantaste comer. Nós nunca falámos em swing, falámos em menagens. Vais a falar do Walker, ah? Sim. Ráger do Texas. Sim, porra, quem é que é o advogado aqui? Não fazes ideia com quem é que estás a falar, pois não. Marcelino. Magnífico. Ramalho. Mas toda a gente me chama co-boy. Ela? É uma cliente. Sim. Cozou-vo. Eu vou-me vingar de vocês todos. A sério? Mas isto é a minha cara? Então mete um saco na cabeça, ou fazes qualquer coisa? Só se tu me emprestaste, sou teu cego. Ele foi muito compreensível em relação às minhas necessidades. E isso é o quê? Os homens vão rodando entre as duas mulheres, as mulheres vão estando com os dois homens. É assim uma coisa mais de grupo. Eu acho que isso pode ser gira. Mas vendo... Ouve bem o que eu tenho para te dizer. Eu sou se a ti vazava rápido. A polícia vai querer fazer-te muitas perguntas. E do Dicofe tem? Tu tens do Dicofe? Eu contou-te que eu me vou suicidar por causa dele. Eu sou uma das tuas porquitas. É mesmo? Só com ela? Mas porquê? Tu tens medo que os teus amigos descobram que eu sou mulher do lixo? Mas voltavas à espera deste corpicho, pois dá um... Não, espera. Só nesta zona aqui por cima. Não. O que é esta merda? Estava a fazer-te tudo de mercado. Pensas que eu não sei que tu andas há anos a tentar acabar comigo aqui dentro? Queres ver? Ah, está! Ai! Por que é que não puseste as mãos à frente da cara, pá? Ah, isto. Estava só a treinar. O menor que a destes chega aqui, fazes-te e gato de sapato e tu não fazes nada? Oh! Shhh! Queres apanhar também? Eu aposto que ela se mata. Eu aposto que não. Eu. Eu aposto que ela se mata.